Esse é o Coyote dos Fluxo, tá? Respeita a vida! Toma, 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 toma Sim canto a vida silicone na xeringue Toma, toma, toma Se canto a vida опер cymese Globo Hollywood Toma, 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 toma Toma, toma Tem canto a vida vacina na xeringue Leva, pra ver, você me toma Sei quente, diz que é minha dona Pega ir pra Dubai, mas vou levar pra minha goma Quebra com uma fuga, fica chapada Colomba, quer usufruir de quase toda minha cana Chapa do Vulcana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapa do Vulcana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapa do Vulcana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapa do Vulcana, fala que me ama Uma camisa a dez aí pro DJ VR Porque me merece esse Eu morro hoje em um ceginado E ela me viu Na rua da água Botando o fuzil E mama no beco Um pouco de estante Sato atrás, tô na onda Do cão, viu E por Hollywood Se controla a vida Vem por cima, não é cheiro errado Toma, toma, toma Se controla a vida Vem por cima, não é cheiro errado Se controla a vida Vem por cima, não é cheiro errado Toma! 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 Se toda a vida vem assim, não quero levar Ela vê por cima e toma Sem coisa diz que é minha dona Quer ir pra Dubai Mas vou levar pra minha goma Quebra fuma 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 Fica chapada em Colômbia Quer usufruir de quase toda minha cana Chapado Vulcana fala que me ama Toma! 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 Chapado Vulcana fala que me ama Toma! 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 Chapado Vulcana fala que me ama Toma! 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 Chapado Vulcana fala que me ama J.A.H.J.F.E.R.